E tamo de volta com mais Napoleão, olha que beleza essas unidades cara, uniforme limpinho cara, pra mulher lavar quando chegar em casa depois da batalha, tudo cheio de sangue, vamos lá, vamos fazer uma pequena batalha aqui de acabar com esses austríacos aqui que estão no nosso território né. Rapaz esses ulãs aqui com a lança são bem fortes, eu vou ter que acabar com eles mais rápido do que eu acabarei com a infantaria, vamos lá, deixa eu pegar a cavalaria aqui, move ela pra cá, a infantaria a gente vai mover devagar, move ela pra cá pra frente. Pode correr galera, canela, canela, canelinha. Eu tô gostando de fazer a campanha da Europa mano, vou dizer pra vocês que tá sendo uma campanha muito legal. Eu pensei que ela fosse ser chata, eu não achei a campanha do Egito ruim, pra ser sincero eu achei muito boa, mas eu achei ela muito tutorialzona, talvez eu deva jogar na última dificuldade pra poder ter a experiência real da campanha do Egito. Mas essa daqui tá bem legal, cara. Nossa, morreu um montão. Vamos recuar. Já vamos recuar aqui, matamos um montão de ulã já. Morreram 10 nessa araivada. Deixa o pessoal recarregar aqui. Vamos vim pelo lado aqui, vamos meter tiro nos caras aqui. Enquanto nossas unidades vêm pra cá pra frente. Nossa senhora. Os caras putos falando alemão. Ele vai fugir, aquele lá seria o general deles, né? Esse exército não tem um comandante. Eita, vem pra cá, corre pra cá. Não, tá morrendo meus cavalinhos e tudo. Eles tão recarregando ainda, mano. Eu acho que eu vou precisar só da cavalaria pra ganhar essa batalha, na moral. Mas vamos usar infantaria, vamos lá. Vamos vir pra cá. Todo mundo aqui na frente. Vamos se aproximar daqui devagar, pros caras não perceberem a gente. Agora a gente vai rápido. Maluco, eu vou... Esses caras vão morrer muito rápido aqui, ó. Nossa, tadinho. Olha a emboscada, cara. Atira. Para de recarregar, mano. Os caras não fogem não, doido. Nossa, cara. A melhor emboscada que eu já vi de cavalaria. Muito foda. GG, ganhamos. Não tem mais austríacos saqueando o nosso território. Acabou. Acaba com esse cara aqui. Pronto, acabou. General não vai fazer mais nada aqui. Volta pra cá. Beleza. Agora, cadê? Napoléon. Napoléon. Tem que mover ele pra cá pra ele acabar com esse inimigo aqui. Vamos lá, Napoléon. Eita. Olha a quantidade de cavalo. Oh, meu Deus do céu. Maluco. É muito cavalo. É muito cavalo. É muito cavalo. É muito cavalo. Vamos lá. Vambora. Eu separei da melhor maneira possível aqui, né? Melhor do que isso não vai ficar. Vamos ver se os canhões vão acertar alguém aqui, né? Eu vou ter que usar a minha cavalaria pra ir atrás dos canhões inimigos. Olha, eu tô acertando os caras aqui, doido. Vamos lá. Acho que eu vou ter que cobrir aqui o meu... Vou ter que cobrir o meu exército aqui com as infantarias aqui. Maluco, a mira tá boa do canhão. Normalmente a mira do canhão não presta, não. Mas eles tão acertando todo mundo aqui. Vamos lá. Eu não quero ter que vir pra cá lutar contra esses caras aqui. Vamos vir pra cá pro lado. Vamos vir pelo canto pra eles esquecerem que a gente tá aqui. Ah não, eles não esquecem não, cara. Eles não esquecem não. Eu vou perder a cavalaria se eu for pra cima deles. Beleza, o canhão tá pegando aqui. Acho que eu vou pra cima desses caras aqui. Vamos lá. Esses aqui são fracos. A gente consegue matar eles com a nossa cavalaria. Aqui o cara chargou errado. Já era. Aqui tá todo mundo morrendo. Aqui a gente tá matando todas as cavalarias aqui. Já era. Beleza. Tá dando certinho a estratégia, doido. Vamos vir pra cá. Vamos vir pro meio do mato aqui. Vamos lá. Vamos devagar aqui. Marcha. Eita, que os canhões estão atirando na gente agora. Maluco, os canhões estão muito loucos, cara. Mira na infantaria, canhão usada. Aqui. Aqui. E aqui. Não, aqui. Infantaria é melhor. Tá funcionando em charge, hein? Marcha. Marcha. Vamos ir devagar pra cá. Aqui tá funcionando também. Os caras não tão tancando a gente aqui, não. Uai, tá acertando quem aqui, doido? Quem que esses caras tão acertando? Ah, mano. Tava... Nossa, a visão tava toda ruim aqui. Vamos lá. Agora vai. Maluco. Isso que é batalha. Corre todo mundo. Corre todo mundo. Corre todo mundo. Eita, caralho. O canhão. A gente tem que acabar com os canhões aqui, cara. Eu perdi minhas cavalarias. Droga. Essa era a cavalaria fraca. Não, essa era a cavalaria nível alto. Eita. Square formation. Formação de quadrado. Ei, ferramos a cavalaria dos caras aqui. Vai tomar tiro. GG, galera. Ganhamos. Acabamos com os canhões aqui. Aqui falta matar... O general aqui, né? Hum, esse general tá morto. Já era. Coitado. Adeus, generalzinho. Morreu. GG. Enemy general kill. Acabou. 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 Perdemos uma cavalaria só. Valeu a pena. O cara correu lá pra cima, galera. Isso me deixa irritado, cara. Na moral. Esse exército aqui consegue atacar esse cara aqui? Consegue acabar com ele. Tchau. Pronto. Acabamos com a revolução dos caras aqui. Revolução não, né? Revolta deles aqui na nossa província. Esse exército pequeno vai ficar aqui pra defender. Eu vou subir até Berlim, galera. Vou tomar Praga, Dresden, toda essa região aqui. E a gente vai tomar tudo que tem ali em cima. Agora resta saber se as nossas unidades vão chegar a tempo, né? Porque eu fiz um exército pequeno aqui pra auxiliar esse cara aqui. Que é o cara que a gente vai ter que ajudar aqui. Então, vamos ver. Vamos ver. Esses caras vão ficar aqui. Budapeste. Agora é foda, né? Como que eu vou conseguir me defender desses caras aqui? Deixa eu ver se os meus agentes estão indo pra cá. Eu preciso que esse cara chegue aqui pra ele poder duelar e expulsar os caras da universidade aqui. Ele tá vindo? Ele tá vindo. Tem mais agentes? Acho que não tem mais agentes aqui, não. A gente tá pesquisando as tecnologias aqui. A faculdade tá pegando fogo porque os comunistas começaram a colocar ideologia de gênero aqui nessa província aqui, ó. Aí não tá indo, tá ligado? A universidade clássica tá virando um antro de maconheiro. Vamos passar o turno. Ah, malditos Prússios. Eles vieram com um exército gigantesco aqui, cara. Eu não vou me render, tá? Eu vou acabar com esses caras aqui. Ok. Cidade sobre cerco. Cara, esse exército deles dá pra ganhar. Caraca, os britânicos estão aqui também, doido. Mas eu consigo ganhar dos britânicos. Eles são fracos. Beleza. Olha esse exército dos caras, cara. Russar, mosqueteiros. Vai ser uma batalha difícil, doido. Vamos salvar. Vai ser uma batalha difícil, mas a gente consegue ganhar. Vamos lá. Let's go. Eu acho que não vai fazer diferença nenhum reforço nessa batalha aqui, sendo sincero. A gente tá numa posição vantajosa com o canhão, mas eu vou ter que posicionar ele melhor. Cadê os reforços que não estão... Putz, os reforços estão lá atrás. Tá bom. É me... Nossa, cidadão armado. Ih, vai dar merda. Esses reforços não vão servir de absolutamente nada. Se a gente puder matar a cavalaria deles, ótimo. Os reforços vão servir de alguma coisa, mas... Fora isso, cara. Pra que reforços? Eu vou pegar só o pessoal que tem bastante HP aqui e vou colocar na frente, cara. O resto eu não vou conseguir usar na linha de frente, não, porque eles estão fracos. Vou pegar esses caras aqui. Vou usar como reforço. Desse jeito tem mais gente na frente do meu general. Caso eles tentem dar tiro em mim. Hum, tem uns caras vindo pra cima da... Da... Tem uns caras vindo pra cima da gente aqui, ó. Ih, o general deles tá morrendo aqui. Cavalaria vai acabar com o general deles, mano. Nossa, tá morrendo pro canhão. Vai morrer. Esse cara vai morrer pro canhão. Já era doido. Morreu o general já. A formação de quadrado acabou com eles. Vamos lá. Cadê os caras aqui? Eu vou quebrar esses canhões aqui, mano. Eu vou ativar a baioneta e vou pra cima dos canhões. Deixa todo mundo de baioneta ligado. Ai, cara. Os canhões tão pegando a gente em cheio aqui, doido. Não, aqui o tiro não vem. Tem que ser aqui. Tem que ser reto aqui. Como é que tá a batalha aqui? A gente tá pegando os caras aqui. Esses caras aqui tão ganhando da gente, doido. Olha isso. A gente tá pegando os caras aqui, doido. A gente tá pegando, senhor. Milícia não dá conta de enfrentar a cavalaria. É impossível. É capaz esses cidadãos armados aqui perderem pra... Pra unidade de canhão aqui, né? Acho que eu vou montar meu exército bem aqui. Aqui parece ser melhor porque tem cobertura e tudo. Maluco. Eu consegui travar os canhões dos caras aqui, mas não é o suficiente, não. Esses caras são muito irresistentes ali. Milícia não serve pra nada, cara. Enquanto isso, eu tô manobrando o exército aqui do jeito certinho. Beleza, deixa o Fire at Will ativado. Vamos vim cá pra frente. Vamos atirar no cavalo aqui. Ah, isso aqui é uma artilharia. Eu pensei que fosse cavalo, doido. Nossos meninos estão correndo, senhor. Não tem o que fazer aqui, mano. A gente tá correndo dos caras e é isso aí. Pelo menos a gente afastou os cavalos inimigos, né? Continua atirando aqui pra acabar com eles. Peraí, meu general... Peraí, meu general... Ah, não, hein? General inimigo foi ferido. Ótimo. A gente feriu o general inimigo, cara. Muito bom. Peraí, meu general inimigo foi ferido. Peraí, meu general inimigo foi ferido. Peraí. Peraí, meu general inimigo foi ferido. Peraí, meu general inimigo foi ferido. Vai pra cima. Aqui é nosso já. Mais dois reforços vieram aqui Esses caras tão correndo de mim É impressão minha, doido Os caras tão correndo, cara Corre de mim não, eu sou amigo Será que eu consigo acertar esses caras aqui? Será que eu consigo matar esses russados aqui com tirão de doze? Hum, tá pegando, hein? Tirão de doze tá pegando Nossa, tá morrendo tudo Olha isso, cara Mata Mata Tirão de doze Eles tão dando a volta Ah, mano, vou perder aqui Dá o tirão de doze Tá morrendo aqui Os caras Tá dando certo Aqui também tá morrendo todo mundo Aqui é mais perigoso perder os cavalos Tem que dar Puta merda Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu, mano Os caras se mataram aqui Um canhão acertou o outro Olha essa merda, cara Há o perigo que é lutar com esses caras E eu não posso ir pra cima desses malucos aqui Tipo, vaza Vaza daqui, artilharia Não tenho o que fazer, não Não tenho o que fazer, não Foi embora o cara Caramba, demos sorte, hein A nossa cavalaria aqui escondida Ela Ela vai servir pra agora Pra pegar os caras agora Eu tinha deixado uma cavalaria no cantinho do mapa aqui Pra ela Pra ela conseguir ficar na Na dela ali Enquanto a gente vai pra cima dos inimigos Beleza, aqui na frente já tá dominado O inimigo já perdeu aqui Não tem o que fazer Acho que o certo é só vir pra cá Mesmo Não tem nem o que fazer Vamos vir pra cá Vamos matar esses fuzileiros aqui Os britânicos estão bem ali em cima Agora eu tenho que fazer uma decisão aqui Eu tenho que finalizar esses caras aqui Não dá pra deixar eles irem embora não Não dá pra aceitar Pronto Morreu todo mundo Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui Nessa área aqui Que os britânicos vão atacar a gente Por algum desses lados aqui, né A gente acaba com eles Não vai ter Eles não vão conseguir atacar a gente E sustentar um ataque Eles vão perder Maluco Que confusão, cara Deu tanta cagada aqui nesse começo Vamos vir pra cá Com o nosso espião Cadê nosso exército? Cadê Napoleão? Napoleão tá bem aqui Eu não posso ir pra cá Pra Budapeste Porque eu tenho que tomar Berlim Ou eu posso só continuar marchando Até o inimigo É uma escolha que eu tenho que fazer Vamos vir pra cá, vai Enquanto isso, esse cara vem pra cá Esse exército sobe aqui Enquanto esse aqui vem pra cá E eu consigo Defender essa região aqui Eu tô ficando sem grana, mano Rapaz Eu tô A cidade tá crescendo Tá tendo crescimento e tudo Mas a grana tá indo embora, cara Eu acho que esse exército pequeno aqui Mas esse grupo aqui Consegue tomar praga E essa região aqui Vamos passar de novo Olha isso, cara Esses britânicos malditos A oportunidade de interceptar Olha Eles tem uma infantaria forte Eu tenho uma infantaria Com a vida baixa Complicado Eu vou aceitar Eu vou interceptar eles E vamos lutar Os britânicos estão sendo interceptados aqui Eles estão na frente aqui A gente vai usar os canhões aqui pra atirar Eu vou mirar na infantaria Que é mais importante E vou usar o meu general Mais a cavalaria Pra atacar o canhão deles Enquanto eles estão No caminho aqui A gente tá num ângulo bom, hein O ângulo de disparo aqui é muito bom Vambora 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 Eles pretendem entrar no meio do mato, é? Pelo que eu tô vendo, é? Eu vou mirar na infantaria, doido Eu vou mirar na infantaria Pega esses três, move pra cá Vambora Eles estão acertando os aliados Com o próprio canhão, cara Nossa vantagem agora Eu não tô enxergando nada No meio das árvores, tá? Eu não tô vendo absolutamente nada aqui Eu não tô enxergando nada aqui Eu não tô enxergando nada aqui Vem pra cá, general, pra não tomar tiro Cara, o tiro de canhão não pega nas árvores Impressionante Quer dizer, não o tiro, né? Vamos mandar o general pra cá E vamos mandar os ulans Pra cá, pra frente A emboscada tá funcionando Se a gente ia matar os caras ou não Parece que eles tão caindo Vamos lá, meus ulans Aqui do lado Aqui do lado Vamos marchar devagar aqui Meu amigo, não dá pra ver nada No meio das árvores É a batalha pela Amazônia Essa porra aqui Consegui charjar aqui com o ulã Essa é a guarda do rei Essa é a unidade mais forte dos britânicos Eu vou perder minha cavalaria Mas eu vou acabar com eles Vamos lá, paioneta Vamos charjar o general Acho que a gente ganhou isso aqui Foi uma baita de uma batalha Mas é nossa Para de atirar, pelo amor de Deus Pra não matar os amiguinhos Nossos caras estão correndo, senhor Vou charjar esses caras aqui com a baioneta Vamos lá Maluco, os caras são muito mais fortes que a gente Os britânicos GG, fugiram Os caras correndo que nem baratinhas Vitória Meu agente foi executado Caramba, meu agente foi executado por outro agente Fire and Advanced Tá sendo pesquisado aqui na universidade Olha Nosso gentleman escreveu um livro Beleza Eu ganhei um trade Cadê? Eu ganhei um trade tecnológico aqui Esses caras vão ficar destruindo tudo toda hora, né? Não tem muito o que fazer aqui Consertar não vai rolar A minha grana tá low Eu acho que eu posso já destruir Budapeste Tem um exército da Rússia aqui gigantesco Deixa eu ver se eu consigo ferrar esse exército da Rússia aqui Beleza, me infiltrei Olha Olha Gigantesco Fraco que só a porra, mano Tá, deixa eu ver aqui Esse exército aqui é só de milícias Não tem o que fazer Vamos defender Breslau Ou Breslo Não sei como é que fala Vamos vir aqui Esse exército dele já dá pra ser Hum, maluco Se a batalha for boa Se for uma batalha gostosinha de fazer Mosqueteiro, civil Olha Minhas unidades são muito mais fortes E elas estão com a vida alta também Vamos lutar antes dos reforços deles chegarem Vamos lá Vamos lá Como eu vou fazer isso aqui? Vamos pra cá Como a gente vai ganhar desses caras aqui? Acho que a melhor maneira é vir pra cá pro meio, né? Artilharia vir pra cá Pra gente conseguir acertar os caras Eles não tem canhão, né? Isso é uma vantagem nossa O problema são os cavalos Eu acho que contra cavalo não tem problema A gente entra nas casas, né? Agora pensando bem Contra cavalinhos É só entrar nas casas Que a gente acaba com os cavalinhos, pô Como eles não tem canhão Eles vão ter que brigar com a gente Pelas fortificações Essa vai ser a nossa vantagem Vai, tu deu a volta, irmão Caramba, olha a volta que os caras deram aqui Vocês estão muito atrasados, mano Vem pra cá Vou mover o canhão pra essa colina aqui Se vai chegar ali ou não O problema é deles General aqui no meio das casas Nunca fui tão bem protegido Quanto agora com esse general aqui Todos os cavalos estão de um lado Do campo de batalha Vamos vir aqui com a nossa cavalaria Enquanto uns entram na casa Outros ficam aqui Agora que eu vi, mano Tem estaca de madeira bem aqui, galera Complicado, né? Beleza Beleza, entramos todos na casa Como a gente vai fazer esse negócio Vamos lá O canhão O canhão está chegando Vai demorar um pouquinho O canhão O cavaleiro Os caras estão correndo da gente Essas estacas vão acabar com a gente Se a gente vier de cavalo aqui Vai morrer todo mundo Vamos vir pra cá Com o cavalo Pra proteger o nosso canhão Não pode deixar morrer Eles vão tentar pegar Nosso canhão, cara Eventualmente Estão vindo pelo lado aqui Hum, vai tomar tiro Vai tomar Não vai sobreviver Vamos pra cima Tentaram matar o canhão Se ferraram O canhão vai chegar aqui E ele vai fazer o trabalho dele GG É nosso É nosso Acabamos com os Roussars aqui Não sobrou ninguém Para de atirar, cacete Mete tiro aqui Vem pra cá Pra trás Os caras não aguentam Haha Vou fazer Square Formation Aqui Vou acabar com eles Vamos pra cima Eu acho que o canhão Vai arregaçar aqui Mano Esse charge aqui Deles Deu errado Deu feiamente Errado Boa Boa, deu certo aqui Acabamos com os caras Já era cavalaria Não tem Não tem mais cavalaria Aqui, maluco Vou mirar com o canhão Bem aqui nessa meiuca Atira Acerta Alguém Olha Eu acho que eu vou acertar Meus cavalos Vem pra cá Corre Corre Eles estão perdendo Feio esse charge aqui Eu acho que o que é Eu acho que quando for Um Eu acho que Um Eu acho que Um Um Boa, General Morto General Morto já era aqui pra eles Acho que não tem Com o General Morto eles não vão dar conta de lutar Apesar de que essa unidade deles é bem forte, né? Eita, o canhão tá pegando aqui no meio Eita, o canhão tá pegando aqui no meio GG, galera, conseguimos Caramba, eu vou continuar Só por continuar aqui com o General Só pra gente poder Matar uns carinhas no processo Vamos pegar uns carinhas que tão fugindo aqui Vamos matar uns mosqueteiros aqui com o General Farmaquil, essas coisas Para de atirar, desgraçado Ae, pronto Canhão doido atirando Beleza, a munição dos caras acabou Mas a gente tá caçando o kill Maluco, o General tá fazendo um banquete aqui, galera De cabeças Cabeças estão rolando O banquete do General É, mas parece que o General deu uma bugada, né? Olha que idiota Não tá matando mais Tá bom GG Ocupamos É nosso Agora é um negócio aqui, né? Tem uma questão aqui Nosso inimigo Pode muito bem descer aqui E tentar tomar a cidade Esse exército é fraco Esse da Prússia é forte Esse aqui gigante deles é forte Como a gente vai defender isso aqui? Vamos precisar de um exército, tipo, duas vezes maior Pra defender aqui Eu vou mandar essa milícia pra cá O jeito é mandar essa milícia pra cá Pra ajudar alguma coisa Não que vá ajudar, né? São fraquinhos, mas... Sei lá Budapeste Acho que vai ficar pro próximo vídeo, galera No próximo episódio a gente vai invadir Budapeste E vai tomar essa última cidade da Áustria Aqui Porque aí eles vão ter um território muito maior Pra tentar nos invadir E aí o caminho pra Rússia Fica meio livre, né? Moscou lá em cima Eu vou ter que tomar Moscou pra ter vitória? Então, é isso, mano Eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido E... Fui!